Salve nerds galera no vídeo de hoje, resumão de animes especial One Piece e hoje a gente entra aqui no arco da ilha dos homens peixe que tem aí várias reviravoltas, uma história muito interessante cara, triste também, emocionante em alguns momentos e também é um dos arcos mais longos né, vou ter que dividir isso aqui em algumas partes com certeza, mas eu vou tentar resumir o máximo que eu puder tá então sem maiores enrolações vamos começar então essa parte 1, vai extra oficialmente, falando sobre o Karibou e o Koribou eles estão aqui então batendo aí nos chapéus de palha fake né, e a gente vê que o Karibou especificamente ele é um usuário de Logia mais especificamente é Akumanumi do Pântano, pois é, na verdade essa parte aí do Pântano fica mais, vamos dizer assim, melhor visto mais pra frente né só que nesse primeiro momento a gente vê que o Karibou é praticamente invencível ali contra a Halé, que são os chapéus de palha fake né então a gente vê aqui também o Sentomaru, ele diz ali que capturou o Demaro Black e a maioria dos outros piratas ali que aderiram né, os chapéus de palha falsificados vale mencionar que ali que o Rubinho e o Chopper falso eles sumiram antes, então vai saber o que aconteceu com essa galera aí né mas ainda assim a gente acaba vendo aqui que o Sentomaru ele acaba avisando também sobre os verdadeiros chapéus de palha estarem muito mais poderosos do que a primeira vez que eles estiveram em Sabaody, inclusive conseguindo destruir dois pacifistas né, mostrando aí que ele tá deixando a Marinha já avisado de que o problema é muito grave né, os chapéus de palha são uma ameaça gravíssima, maior do que nunca na verdade agora né depois a gente tem aqui o Highleif né, ele tá aqui observando o oceano junto com a Shaq e ele acaba se lembrando aqui dentre muitas coisas que ele acaba falando com a Shaq, ele acaba se lembrando sobre a primeira vez que ele se encontrou com o Gold Roger né que o Gold Roger apareceu com o chapéu de palha ali na frente dele né, e prometendo aí que eles iam virar o mundo de cabeça pra baixo isso é muito legal, e a gente vê que ele fica realmente hypado de ver que o Urufi aparentemente vai conseguir realizar o sonho do Gold Roger sabe, isso é muito legal, inclusive dá-se a entender aqui também no final da história de que o Highleif ele fica feliz de que ele quer viver um pouco mais pra ver até onde o Urufi chega ele quer ver o Urufi completar essa jornada sabe, isso é muito muito interessante isso também mostra que provavelmente a história de One Piece não vai acabar no One Piece especificamente provavelmente depois que eles descobrirem o que vai estar na última ilha eles vão, vai ter mais coisas acontecendo depois ih rapaz, One Piece vai se esticar pra caramba pode ter certeza, One Piece ainda vai se esticar bastante tá então a gente vai finalmente para o chapéu de palha embaixo d'água, onde a gente vê ali ele se maravilhando com aquela camada né, com aquela bolha revestindo a embarcação e ela funciona como se fosse ali um, como se fosse um escudo vai contra o mar do lado de fora e aí o, se eu não me engano acho que o Sop chega a perguntar o que que poderia romper essa bolha e a Nami fala que talvez os dentes de um rei do mar, um rei do oceano poderia ser capaz de destruir a bolha então é importante ficar longe de problemas né além de corais e recifes e coisas desse tipo então, é, acaba que o Ruf acaba dividindo ali boa parte da comida dele né que a vovó Nion deixou ali pra ele e acontece que o Usopp ele acaba perguntando sobre o Hachan né, onde é que ele tava aí já que ele prometeu que ia guiar o chapéu de palha até a ilha dos homens peixe né então o Frank, ele acaba explicando para o pessoal ali o que que aconteceu quando ele tinha acabado de chegar lá em Sabaody, lembrando que ele foi direto para o Sunny ele pulou bastante aí ele foi bastante objetivo vai ele acabou pulando bastante coisa então ele chegando lá, ele acaba se encontrando com o Kuma e ele acaba descobrindo que o Duval e o Hachan eles acabaram lutando para proteger o Sunny durante vários meses ali, praticamente um ano inteiro só que eles ficaram muito feridos né tanto o Hachan quanto o Duval tiveram que recuar o Hachan foi para a ilha dos homens peixe para se tratar e aí né, depois de um tempo os fuzileiros acabaram descobrindo né, sobre o Sunny ali atracado em Sabaody então eles tentaram atacar a embarcação também só que dessa vez quem apareceu para proteger a embarcação foi o Kuma e ele lutou bravamente porque a gente vê que ele tá detonado ali quando o Frank acaba encontrando ele né e aí ele acaba descobrindo que o Kuma ele tá se transformando mais em robô do que em humano vai ter em algum momento ele vai acabar perdendo a humanidade dele então o Kuma ele articulou um plano bastante desesperado até a meu ver pra conseguir proteger ali o chapéu de palha em Sabaody né ele acabou avisando, cochichando no ouvido do Highleif que ele era um revolucionário que ele tava ali pra ajudar o chapéu de palha naquele momento no meio da confusão lá onde tava o Kizaru, o Highleif todo mundo brigando ali entre si e então já tava tudo planejado por ele né arremessar os chapéus de palha ali pra sobreviverem em qualquer outra parte do oceano em contrapartida ele acabou ali ficando né e acontece que depois ele acabou pedindo para o Vegapunk instalar uma diretriz nele no próprio Kuma para que ele protegesse a embarcação dos chapéus de palha até que pelo menos um deles retornasse para o navio que no caso foi o Frank e que da próxima vez que o Kuma aparecesse novamente ele já não seria mais humano né ele já não poderia mais ser considerado um humano porque ele já estaria totalmente modificado totalmente robotizado mecanizado, como que iria chamar então cara, muito triste essa parada do Kuma ele protegeu ali os chapéus de palha ao máximo que ele pôde a princípio é porque ele sabe né que o Rufy é filho do Dragon então ele estaria fazendo um favor para o Dragon só que foi custoso para ele cara na moral foi bastante custoso essa jornada aí essa jornada essa potencial jornada final do Kuma né bem interessante os chapéus de palha ficam bastante surpresos de receber aí essa notícia depois nós temos aqui então alguns piratas atacando os chapéus de palha embaixo d'água olha só que loucura e esses piratas é o Karibou e o Koribou eles acabaram ali revestindo o seu navio também e mergulhando atrás do Sunny e por que que eles vieram tão rápido né por que que eles alcançaram os chapéus de palha tão rapidamente porque eles estão sendo guiados por um monstro marinho né que acaba trazendo mais potência vai pra embarcação só que acontece uma parada muito interessante porque esse monstro marinho é Mumu aquela criatura lá do Parque Arlong lembra que o Ruf bateu nele o Sandy também bateu na criatura e tal pois bem acontece que a criatura quando vê os chapéus de palha acaba virando e indo embora porque ela já sabe que é encrenca né é melhor não se misturar com essa gente só que aí acontece que o Karibou ele acaba pulando no navio dos chapéus de palha e ele achou que o pessoal que tava com ele ia pular junto mas não ele pulou sozinho e aí ele pede pro pessoal atacar o chapéus de palha só que só ficou ele no navio ele se ferrou cara na moral desde que o Karibou se mistura com o chapéus de palha olha só dá coisa errada pra ele não importa o quão ardiloso esse cara seja sempre ele falha miseravelmente acho que vai ter um ponto que ele vai acabar sei lá acho que ele vai acabar desistindo e ficando com o chapéus de palha porque eu não consigo ver ele ganhando uma tá ligado nenhum plano dele funciona direito desde que ele se alia com os chapéus de palha é bizarro sério é bizarro então ele acaba sendo capturado ali ele ainda consegue falar ali com os chapéus de palha tentando dar um migué de que ele na verdade é só um bucha de canhão de que ele não é ninguém importante na tripulação dele e que ele pede ali pra ficar com os chapéus de palha por um tempo né e o Rufio até deixa por incrível que pareça o pessoal até deixa só que ele é preso no processo né enquanto isso acaba rolando outras confusões ali como por exemplo o fato de que eles acabam tendo que pegar uma correnteza né maior pra conseguir afundar mais ainda no oceano é uma conhecida como correnteza descendente se eu não estou enganado é me lembrou um pouco sim me lembrou aquele vídeo lá do do Bambam né mas ok acontece então que eles acabam nessa descida encontrando o Kraken pois é eles acabam encontrando uma criatura marinha gigantesca que acaba lutando ali com eles só que antes do Kraken enfrentar o chapéu de palha o navio de novo lá com o Mumu e o Coribou eles acabam se aproximando ali do Kraken pra tentar chegar no chapéu de palha e o Kraken destrói o navio com a galera dentro então praticamente só sobrou o Caribou aí dessa tripulação né o cara já chegou assim já se misturou com o chapéu de palha e já deu merda já tá vendo a merda que já deu merda pro cara né pra tu ver o nível que tá descendo aqui o Caribou então os chapéus de palha acabam tendo que lutar contra essa criatura né é interessante ali que o Caribou meio que até ajuda né ele tem ali uma espécie de roupa pra ficar embaixo d'água né tipo uma bolha como se fossem aquelas bolhas também que revestem o navio só que eles usam no corpo né como se fosse um traje de mergulho bem legal e aí vai o Sanji, o Zoro e o Rufi lutar do lado de fora da bolha ali do Sanji porque se eles lutassem de dentro pra fora eles iam acabar explodindo ali a bolha que reveste o Sanji mas mesmo assim a bolha até aguenta bastante tá ela até aguenta algumas porradas o problema é que se o ataque for grande demais pode acabar rompendo né ou muito poderoso então é importante que golpes pequenos só acabem passando pela camada ali da bolha inclusive o Frank acaba defendendo um ataque ali usando mísseis né saindo ali do ombro dele mostrando aí que dá pra você atacar de dentro pra fora o problema é que tem que ser um ataque controlado né e o Chopper também acaba protegendo ali o barco de um ataque do Kraken usando ali o... aquele modo dele que ele vira uma bola né só que ele vira uma bola bem grande aqui pra conseguir proteger o navio bem interessante e aí vai o Rufy, o Zoro e o Sanji lutar contra o Kraken e assim, de todos ali o que chama atenção é o Rufy né porque ele consegue até usar seus golpes embaixo d'água só que ele é bastante enfraquecido porque o corpo dele fica realmente fragilizado embaixo d'água mesmo assim o Sanji e o Zoro conseguem atacar o Kraken com uma certa facilidade até mas o Rufy é quem consegue nocautear a criatura com um soco com o Gear 3 mostrando aí que apesar de estar debaixo d'água e apesar de estar enfraquecido o Rufy está batendo muito mas muito mais forte do que antes do Timeskip realmente ele mostrou aí bastante poder né destrutivo entretanto acontece que uma correnteza acaba puxando ali o Sanji pra longe da luta e o pessoal fica dividido né o Sanji, Zoro e o Rufy acabam ficando com o Kraken enquanto os outros chapéus de palha acabam sendo arrastados aí para o mais fundo ainda no oceano olha que loucura né então eles acabam chegando aí no lugar conhecido como o oceano profundo ou submundo do mar que é uma parte do oceano que é totalmente escuro e tem várias criaturas marinhas que só podem ser descritas como bizarras não existe uma criatura ali que seja meramente considerada normal só tem bizarrice né inclusive eles acabam chegando ali próximo ali do que seria um peixe pescador né se você der uma pesquisada aí no google vocês vão encontrar esse peixe aí é um peixe bem bizarro que tem lá nas profundezas né e essa criatura tava prestes a atacar ali o navio só que a gente vê ali o umibuzu ele acaba salvando ali os chapéus de palha e ele acaba batendo ali então nesse peixão né só que a gente acaba descobrindo na verdade que esses dois são aliados né enquanto isso o caribou ele é capturado pelo frank que ele tava escondido ali num barril né ele pensou em ficar na moita ali por um tempinho só que o frank acaba descobrindo onde ele tá e amarrando ele ali prendendo ele dentro do barril então a gente acaba descobrindo que esse umibuzu e o peixe pescador eles fazem parte de um bando pirata cara debaixo d'água pois é e esse bando pirata é ninguém mais ninguém menos que o holandês voador cara olha que loucura muito legal e aí a gente tem aqui uma história do Brook né falando que esse esse holandês voador pertencia a um pirata chamado Van der Decken e que ele era um cara bastante brutal ele era um pirata bastante brutal que chegou a matar a própria tripulação inclusive e ele foi amaldiçoado pelos deuses a vagar pelo mar sem poder parar em lugar algum né o que dá a entender a gente que ele ficou vagando como se fosse um navio fantasma pelo resto pela eternidade vamos dizer assim né e aí a gente vê ali alguma alguém falando de dentro da embarcação com o Mibosu e com o peixe pescador também inclusive o peixe pescador se chama Ankoro e o Mibosu se chama o Adatsumi é bem difícil de falar inclusive mas enfim acontece então que o motivo pelo qual o Adatsumi ele não queria que o peixe pescador acabasse atacando ali o chefe de palha porque o holandês voador ensinou a eles ao invés de comer a embarcação inimiga primeiro saquear para depois comer então eles seriam atacados de qualquer maneira né só que antes que acontecesse algo pior a gente vê o Kraken aparecendo de novo e atacando o Mibosu ali né na porrada mesmo dando socos inclusive e a gente acaba vendo que o Ruf acabou adestrando a criatura o Ruf adestrou o Kraken olha que loucura né ele acabou pegando aí um bicho de estimação cara você já parou para pensar se o Sunny fosse rebocado por esse Kraken seria um poder marítimo muito muito poderoso para o Sunny cara seria uma parada bem sinistra vai seria incrível isso daqui na boa seria muito legal mesmo mas enfim acontece o que o Mibosu não consegue revidar direito o Kraken porque apesar do Mibosu ser grande é um é um bebezão basicamente né enfim acontece então que rola ali fica uma grande confusão entre o pessoal ali do holandês voador e o pessoal do Sunny só que acaba surgindo um outro imprevisto que é o fato de que tem alguns vulcões ali estando em uma região vulcânica e se por alguma razão aqueles vulcões saírem da tranquilidade se eles acabarem entrando em erupção aconteceria que a bolha estouraria ali do navio seria um grande problema e até o próprio holandês voador seria destruído no processo mais do que já estava então o pessoal acaba se dividindo o holandês voador acaba indo embora enquanto o Kraken acaba pegando o Sunny e fugindo enquanto já que por causa da porradaria ali entre dois gigantes aconteceu que o mar ficou muito agitado e o vulcão acabou entrando em erupção mesmo e aí várias pedras acabam caindo ali ocorrem um deslizamento e tal e o Kraken ele é afetado no processo e ele acaba caindo ali junto com o chapéu de palha em uma trincheira no oceano que é a parte mais profunda do mar só que aí a gente acaba descobrindo que o Kraken acaba se separando ali do chapéu de palha mas eles conseguem ficar de boa o revestimento ainda está protegendo eles e eles acabam vendo uma luz ali no meio daquela escuridão e eles encontram finalmente a ilha dos homens peixe mas nem tudo são flores já que enquanto eles estão se aproximando eles são cercados por criaturas marinhas por rei dos oceanos ali e eles estão ali junto com alguns piratas aparentemente alguns homens peixes ali inclusive a gente vê alguns deles ali se apresentando vai que é o tal do Hammond ele fala ali que é dos novos piratas homens peixe e ele acaba descobrindo ali que ele sabe sobre o chapéu de palha ele sabe sobre a história deles terem batido de frente com o Arlong e também eles sabem sobre o Hachian ter sido salvo por eles também e por eles terem atacado os nobres mundiais então o pessoal ali está meio dividido com o chapéu de palha então essa galera acaba fazendo uma proposta ali para eles se juntar a eles ou serem atacados deixaram aí foram bastante diretos aí na escolha e o Ruf obviamente não aceita se aliar com ninguém e o Frank ele acaba usando ali o Coup de Burst para conseguir fugir dessa galera o problema é que o o tiro do Coup de Burst é tão forte que estoura a bolha eles são propelados na direção da ilha dos homens peixes só que a bolha deles acaba se rompendo então eles são dragados ali pela correnteza e meio que o pessoal apaga não se sabe mais o paradeiro do pessoal então a gente vê aqui o Ruf acordando e ele se encontra com a Camille e junto com ele acaba aparecendo aqui depois o Sandy o Chopper e o Sop também o restante dos chapéus de palha aparentemente foram dragados foram parar em outro lugar junto com o Sunny então o pessoal se dividiu na ilha dos homens peixes para variar então a gente acaba vendo a Camille explicando um pouco sobre a ilha dos homens peixes explicando sobre o trabalho dela que ela está em um lugar que é a tal da Mermaid Café se não me engano Mermaid Coffee se não me engano e basicamente eles chegaram na ilha embora eles tenham se dividido já se metido em bastante confusão mas eles conseguiram chegar lá e aí rola umas paradas muito engraçadas aqui como por exemplo o Sandy a gente já tinha visto lá em Sabaody que o Sandy ele está com um problema de sangrar pelo nariz toda vez que ele vê uma mulher muito muito exorbitantemente bonita acima da média então acontece quando ele vê as sereias aqui que é o sonho de qualquer marinheiro qualquer homem do mar ele acaba tendo uma hemorragia tão grave que ele quase morre precisando inclusive de transfusão de sangue e aí a gente acaba descobrindo que o Sandy ele acaba depois ali ele acaba sendo salvo alguém faz uma transfusão de sangue com ele só que são dois Okamas mesmo debaixo d'água o Sandy não consegue escapar dos Okamas de maneira nenhuma e o cara fica em choque é muito engraçado cara sério inclusive ele fica por causa desses sangramentos aí ele acaba ficando um bom tempo fora aqui dos holofotes dessa história ao mesmo tempo que vendo lá chegando lá num navio chamado Noah a gente acaba vendo aqui o Hammond ele acaba relatando que o Ruf e o Chapé de Palha chegaram ali para uma galera que seriam ali os novos piratas homem e peixe olha só que legal então confusões já estão rolando aqui né obviamente a Camille acaba explicando ali um pouco sobre o que aconteceu com o Jinbe nesse meio tempo e a gente vê que o Jinbe ele não é mais um Shishibukai né e que ele se afastou da ilha dos homens e peixes por segurança né porque se a marinha viesse atrás dele eles acabariam atacando a ilha né então ele acabou se separando um pouquinho ficando um pouco afastado aí da ilha principal ali dos homens e peixes mas antes que ele pudesse entrar em detalhes sobre o Jinbe mais detalhes acontece que eles são ali recepcionados né eles acabam descobrindo ali que tem uma carroça real uma carruagem real chegando ali junto com os príncipes né os príncipes ali da ilha dos homens e peixes que são Fukaboshi Ryuboshi e Mamboshi especificamente esse trio aí especificamente tal de Mamboshi é ridículo cara não consigo levar esse cara a sério não dá esse cara é muito engraçado de olhar pra ele sério mesmo eu perco tudo olhando pra esse cara é muito engraçado a gente vê que o pessoal da realeza tá procurando ali os chapéus de palha logo né rapidamente só que as sereias negam terem visto os chapéus de palha né e a gente vê que no mesmo lugar tem o tal do Hammond junto com alguns homens e peixes ali procurando o Luffy também e acontece que tem uma sereia junto com o Sandy ali e o Sandy ele acaba em um dado momento ele acordando né depois de jorrar sangue ele acabou apagando né por causa da falta de sangue só que depois de ver essa sereia ele jorra mais sangue ainda e ele acaba vai dando sinal ali de onde estavam os chapéus de palha rola uma confusão porque aparentemente os chapéus de palha parece que vão ser atacados mas o Chopper pede pra não não gera confusão agora que é mais importante agora é acudir o Sandy né que ele tava precisando lá de uma de uma transfusão urgentemente de sangue só que aí a gente acaba vendo que é contra as regras né ter transfusão de sangue entre humano e homens peixe e o motivo do porquê que não pode ocorrer transfusão entre humanos e homens peixe é justamente por causa de um pirata chamado Fischer Tiger que há muito tempo atrás ele teria morrido depois de lutar ali contra algumas pessoas né contra alguns humanos e acontece que ele não não teve nenhum humano ali para salvar ele né fazer uma transfusão de sangue para ajudá-lo e a gente vai saber mais sobre o Fischer Tiger um pouco mais para frente e aí acaba rolando uma grande confusão aqui onde a gente acaba vendo ali que o tal do Hammond ele acaba atacando ali o Rufi com um monstro marinho só que o Rufi usa Haki do Rei para subjugar a Fera facilmente e a Caminha acaba salvando ali o pessoal fugindo ali com eles usando aparentemente a tal da Gôndola Real né que era dos príncipes ali então eles acabam fugindo mas a gente descobre depois que na verdade os príncipes não vieram para causar problemas com chapéus de palha muito pelo contrário eles queriam dar um recado ali para eles só que como rolou esse desentendimento aí não deu para não deu para conversar né deixa para outra hora basicamente e que já faz algum tempo já que alguns humanos chegam lá na ilha dos homens peixes porque alguma coisa fora lá no sei lá alguma coisa lá no fundo do mar está impedindo que os humanos consigam chegar de fato na ilha dos homens peixes uma sombra né que acaba ali impedindo a passagem dos humanos isso é bem interessante bem misterioso também depois a gente vê aqui ele chegando no mermaid coffee que seria ali da madame charlie né e essa aqui ela é uma seria diferente porque ela não só é bonita mas também ela aparentemente adivinha né ela tem ali umas visões do futuro e tal e ela acaba escondendo ali então o pessoal ali do Shaper de Palha durante esse meio tempo aí né que eles estão com 5 estrelas do GTA basicamente está rolando muita confusão aí e também aqui onde o Sanji é acudido ali por dois Okamas no caso que fazem ali a transfusão com ele a gente também vê aqui que o Ruf ele acabou sendo envenenado em um dado momento por causa ali de um de um cara ali que é o tal do Ryozou só que ele não sofreu maiores consequências porque ele está resistindo ao veneno já que ele acabou ganhando resistência por causa do Magalhães lá do Magelã então ele acabou adquirindo aí muita resistência a venenos desde aquele momento lá tá e ele ainda é resistente até hoje bem interessante aí e salvou a vida dele por assim dizer mais uma vez né e a gente vê inclusive sobre esse Ryozou aí que ele aparentemente é um espadachinho que está carregando os amigos dele ali nas costas né e ele fica ele até vê ali que aparentemente o Ryozou vai morrer envenenado em algum momento mas ele fica bem surpreso aí de ver que esse cara é poderoso né seja lá quem é esse chapéu de palha é bastante poderoso e aí ocorre também uma confusão em paralelo que a gente vê aqui o caribou acontece que as sereias encontraram ali o barril do caribou e em um dado momento ele acaba escapando aqui na verdade elas abrem o barril e soltando ele e aí ele tem a brilhante ideia de pegar essas sereias e armazenar dentro do corpo dele que é de pântano e basicamente ele mantém elas ali em cativeiro ao mesmo tempo que ele promete então que vai vender elas né como escravas e lembrando que sereias valem uma grana sinistra lá na superfície como a gente já viu aí no arco de Sabaody então assim caraca o cara chegou aqui já na ilha dos homens e peixes já causando confusão pra caramba né então eles acabam ali dando de cara com o Brook o papague num dado momento e aí a gente vê aqui que o Brook ele achou ali um cartaz de procurado do Vanderdecken e aí ele acaba questionando ali o papague sobre a história né do pirata lá de muito tempo atrás e o papague acaba falando que isso aí é um pouco exagerado que o Vanderdecken ele não morreu ou ficou vagando eternamente no 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 meio do oceano né que ele na verdade chegou na ilha dos homens e peixes e ele acabou vivendo por ali sabe ele é um pirata humano que acabou ficando ali e ele acabou se misturando com o pessoal ali dos homens e peixes e ele criou uma linhagem tem vários Vanderdecken desde aquela época desde o primeiro né que chegou ali na ilha e agora a gente tem aqui o tal do acho que é o Vanderdecken nono se não tô enganado então tem uma linhagem bem grande aí de Vanderdecken basicamente então a história é um pouquinho diferente vai o cara na verdade se deu até muito bem se for parar pra pensar ele se deu até bastante bem outra coisa também que chama a atenção aí dos chapéus de palha é uma fábrica né que tem ali com a bandeira da Big Man e aí eles acabam descobrindo que depois que o Barba Branca morreu a Charlotte Lin Lin a Big Man acabou pegando a ilha pra si e em troca de segurança ela acaba pedindo em troca que o pessoal da ilha faça doces pra ela nessa fábrica né e aí a gente veria a confusão que se daria mais pra frente mas por enquanto vamos deixar essa fábrica aí a Big Man de lado só por um tempinho tá só que acaba acontecendo um problema porque depois que os chapéus de palha acabam saindo ali da casa ali da onde vive a tal da Madame Charlie a gente acaba vendo que ela tem uma visão do futuro onde mostra alguém usando um chapéu de palha ou seja o Ruf em chamas em volta ali pelo fogo e com a Ilha dos Homens Peixes ali no caso toda destruída né então alguma coisa ia acontecer que o Ruf aparentemente vai trazer a destruição aí da Ilha dos Homens Peixes né por alguma razão desconhecida então ela acaba profetizando essa parada aí o que pesa negativamente pra opinião pública ali do chapéu de palha na Ilha dos Homens Peixes né pra variar né pra variar não pode ficar pior né não é possível que vai ficar pior do que isso bom na verdade vai vai ficar muito muito pior em outra parte ali da Ilha dos Homens Peixes a gente acaba vendo aqui um cara chamado Mão de Caranguejo Giro ele é o capitão ali de um de um grupo pirata que tá aparentemente se preparando pra atacar ali os Homens Peixes né os novos piratas Homens Peixes e a gente acaba vendo aqui quem são os principais ali desse bando né que é o tal do Dozum que é o Tubarão Martelo o Zio que é um acho que é um Ubi Gong japonês acho que assim fala tem o Daruma que é um tubarão cookie cutter não sei como é que chama isso aqui em português o Icarus Mutch que é uma lula e tem o capitão que é o Hody Jones que é um tubarão branco né e acontece que o Hody ele se oferece ali então pra lidar com esse tal de Giro e acontece que ele toma ali uma espécie de pílula um grupo ali de pílulas que aparentemente potencializa o corpo dele né as capacidades físicas dele enquanto isso a gente vê aqui o pessoal maravilhado com o Papague né o Papague é um cara importante inclusive lá na Ilha dos Homens de Peixe nem parece né o cara tá andando com a camisa metendo muita confusão no meio do mar não tem nada a ver né nem parece que o cara é um ricaço ali né da Ilha dos Homens de Peixe mas enfim acontece então que ele ele vende roupas né pelo que eu entendi ele trabalha ali vendendo roupas e tem até um momento engraçado que a Nami acaba encontrando ali a loja dele tá reclamando que os preços que os preços estão altos aí o Papague fala que eles podem pegar as roupas de graça que ele tem uma dívida com os chapéus de palha e eles esvaziam a loja do cara tipo caraca calma aí né também não precisa abusar né porra secaram ali o trabalho do cara acabaram o trabalho do cara praticamente poxa não precisava de tanto né só que a coisa fica meio esquisita porque de repente quem aparece ali é ninguém mais ninguém menos que Netuno o rei da Ilha dos Homens de Peixe conhecido como o Deus do Mar Netuno olha só né e cara né é alguém importante e ele vem cavalgando numa baleia assim você entendeu ele veio cavalgando numa baleia que é a tal da Rui acho que assim fala e acontece que o pessoal fica chocado né o que que o Netuno tá fazendo ali no meio do do povão né e aí a gente descobre que ele veio convidar o Rufio e o chapéus de palha para o seu palácio o que deixa todo mundo chocado simplesmente chocado depois nós voltamos aqui pro tal do Giro lá né o mão de caranguejo que na verdade a mão não é de caranguejo que ali é um é um pedaço de metal que ele usa ali como se fosse o formato de caranguejo e a gente vê ele sendo atacado pelo tal do Holden Jones e cara a gente vê que o cara ele tá aparentemente preso Holden Jones ele tá ele se algemou e ele tá atacando o navio inimigo só usando a boca ele tá se impulsionando e atacando ali velozmente atravessando o navio com as mandíbulas o que é assim sinistro tá ligado e ele não só atravessa o navio ele também acaba cortando ali algumas pessoas no caminho então tipo ele destrói o pessoal ali do 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 Guiro né sem usar as mãos mostrando aí que só na força do da dentada o cara consegue derrubar uma tripulação pirata humana né mostrando aí bastante imponência desses novos piratas homens peixe aí né diferenciado então assim é uma galera perigosa né aparentemente é uma galera perigosa e também é falado aqui sobre aquelas pílulas né que como se fossem esteroides de energia é na verdade são pílulas ali que dão uma um super boost no usuário entretanto é a expectativa de vida da pessoa diminui a pessoa literalmente envelhece cada vez que usa ali essas pílulas então tem esse custo benefício né você fica muito mais forte pra cada pra quanto mais pílula você comer entretanto o seu corpo é prejudicado aí envelhecendo rapidamente de maneira acelerada olha que loucura né é um bagulho bem interessante bom já deu bastante tempo aqui acho que eu cheguei bem longe eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vai ter parte 2 ainda mais na semana que vem então é isso espero que vocês tenham gostado comentem aí os comentários são de vocês se inscrevam compartilhem Taverna do Bacon link na descrição eu vou ficando por aqui valeu nerds fui tchau 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 tchau